Uma empresa não precisa pagar o ICMS quando o transporte de mercadorias for entre estabelecimentos do mesmo proprietário. Da fábrica para a loja, da matriz para a filial, o transporte de mercadorias é isento do pagamento deste imposto, até mesmo para outro estado. A redução de gastos com os impostos gera maior capacidade de investimento e melhor atendimento aos clientes, menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.